Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, like nesse vídeo e me segue também lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí uma excelente quinta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas e vitória, né, rapaziada? São Paulo voltou a vencer mais uma partida, dessa vez, no Morumbis e está no G4 do Campeonato Brasileiro, o que é muito importante para a moral desta temporada. Tudo seria só notícias boas, né, galera? Mas temos uma notícia muito complicada, né? O São Paulo venceu por 1x0, colou no G4, 53 mil pessoas. Ao que tudo indicava, seria uma noite maravilhosa. Mas tivemos um grande problema com o Alisson. O Alisson, que é um jogador que eu sempre critiquei aqui, mas estava começando a elogiar as partidas dele. Inclusive, tinha falado ontem, nossa, o Alisson está jogando muito. Tinha desarmado, tinha criado jogada, tinha dado assistência, mas infelizmente sofreu uma lesão sozinho, né? Ele acabou pisando de mau jeito ali no gramado, caiu em cima do próprio tornozelo e acabou fraturando. E o jogador vai passar por uma cirurgia hoje mesmo, mas muito provavelmente só volta a jogar em 2025, galera. Vai perder o restante da temporada porque é uma lesão séria, né? Então é um tempo de recuperação, assim, um pouco mais longo. Então o São Paulo perde o pilar do meio de campo, né? Já que já tinha perdido o Pablo Maia, que provavelmente só vai voltar a jogar no fim do ano. Agora perde também o Alisson. E com todo o respeito, galera, com todo o respeito do mundo, mas eu acho Luiz Gustavo e Bobadilha não é a dupla ali de volante que o São Paulo precisa. Pablo Maia e Alisson, sim, estavam se encontrando, estavam jogando muita bola. Não à toa o Pablo foi para a seleção. Seria uma grande venda para o Tricolor, para o futebol europeu. E o Alisson vinha com muita moral como um dos principais jogadores do São Paulo na temporada. Mas sofreu essa lesão. Luiz Gustavo e o Bobadilha ainda precisam correr, precisam apresentar muito mais para cair nas graças de vez do torcedor. E a gente perde e perde muito. Tanto que o Zubeldia foi para a entrevista coletiva e falou São Paulo precisa contratar urgente. Essa não é uma posição de teste. Ele falou isso claramente porque a torcida estava pedindo Será que dá para jogar o Negrute? Será que dá para jogar o Ibali? Ele disse que é uma posição essencial no time e que não vai ficar fazendo teste. Eu, às vezes, concordo, às vezes discordo. Já disse que tem muitas vezes essa declaração. Eu acho que tem que dar sim oportunidades para os garotos da base. Obviamente com muito cuidado, não sei o que. Vai avançando etapa por etapa. Mas vamos aguardar aí, beleza, galera? Então, essa informação é muito importante porque a gente vai, com certeza, ter um reforço muito, mas muito em breve. O próximo jogo de São Paulo já é neste próximo domingo. Vamos encarar a equipe do Juventude. Mano, sinceramente, o Juventude é uma equipe muito qualificada. O jogo vai ser lá em Brasília. O jogo vai ser muito difícil. E a gente vai enfrentar um adversário duro sem os nossos dois laterais que hoje são considerados titulares. Os dois levaram cartões e estão suspensos. O Igor conseguiu ser expulso, enrolando para bater o lateral. E, provavelmente, o Rafinha deve voltar para a lateral direita. E, na esquerda, nós podemos ter o Patrick. Mas temos aí de volta o Luiz Gustavo e também o Alan Franco para a zaga. Ontem tivemos aí o Ferraresi. Beleza, galera? Então, é um São Paulo que vem se modificando. É um São Paulo que vem aí tentando criar casca. Vem tentando se reerguer cada vez mais. Renascer das cinzas. Porque perde um jogador, perde outro jogador aqui. Então, fica nessa situação. Conseguimos vencer o Grêmio, né? Que foi muito importante. E, ó, cá entre nós. Sinceramente, mano, foi um dos jogos mais fáceis para o São Paulo ganhar a partida de ontem. E o São Paulo conseguiu complicar. Saiu na frente logo com menos de 10 minutos do primeiro tempo. Dava para ter matado o jogo, mas não. Foi passando sufoco. Passou sufoco. Conseguiu ter a baliza a zero. Mas o sufoco que o São Paulo passou, na minha visão, foi totalmente desnecessário. Dava para a gente ter vencido por 2-3 a zero. Um placar um pouquinho mais elástico. Sem passar nenhum tipo de susto, né? Tanto que a última bola do jogo foi um chute que passou perto da trava ali. A gente respirou. Teve muita comemoração. Mas não precisava, galera. Sinceramente, não precisava de todo esse susto, porque o jogo estava tranquilo. A equipe do Grêmio estava entregue, né? Depois que eles viram, ó, dá para a gente ir para cima. Começou a perder chance. Começou a perder chance. E aí, São Paulo foi passando sufoco. Mas, na minha visão, foi totalmente desnecessário. Rapaziada, informação importantíssima e a informação do dia. O São Paulo, com o pedido do técnico Zubeldia e pós-lesão do Alisson, avança na contratação do Thiago Mendes. Mas, se a equipe do Alrainha começar a dificultar, novamente, São Paulo vai para outros alvos no mercado. Por isso, galera, fique esperto. Ativa a notificação aí do seu celular, porque a gente vai postar dois vídeos por dia, enquanto essa situação perdurar. A gente vai começar a postar muitas informações. Vamos postar shorts também, para vocês ficarem 100% ligados. Já peço para você me acompanhar lá no Instagram também, porque, com essa situação, São Paulo vai ter que ir no mercado. Era um pedido do Zubeldia e, se não for o Thiago Mendes, São Paulo já tem plano B, C e D, exatamente. Vai chegar reforços até segunda-feira. Até segunda-feira, nós vamos ter aí um anúncio de maneira oficial. E falando já em anúncio oficial, quem acompanhava o Alemão já sabia, mas São Paulo divulgou ontem em suas redes. O Krasnodar anunciou a contratação do Diego Costa, zagueirão aí, que deixou a equipe do Tricolor, depois de 161 partidas, 3 títulos e quase 10 anos vestindo essas cores. Ele que chegou aí aos 16 anos e saiu aos 24. Ontem esteve, né? Já lá na Rússia, vestiu a camisa do clube. Foi anunciado de maneira oficial e a gente só deseja sorte para o atleta. O Zubeldia conseguiu, mesmo com todas as críticas, sair pela porta da frente. Foi homenageado, a torcida parabenizou bastante. E ele deixou um comentário aí até breve, né? Então, já deixando claro que quando voltar ao futebol brasileiro, tem interesse em vestir novamente a camisa do Tricolor. Ouso dizer aqui que se ele começar jogando como titular aí, logo, logo ele é novamente vendido. Porque ele é um zagueiro que tem muito a evoluir ainda, rapaziada. É um zagueiro que tem um excelente jogo aéreo e ele, mano, muitas vezes peca na saída de bola, não sei o quê. Mas é um zagueiro que chega firme e, com certeza, se tiver um treinador bom, se tiver uma boa equipe, se tiver boas instruções, pode evoluir muito. E agora está na Europa, né, rapaziada? Então, essa porta aí, ele já, vamos ver assim, já abriu. Agora vai com ele mesmo, né? Para, quem sabe, ganhar outras oportunidades. Falar um pouquinho mais sobre o calendário do Tricolor. Nós temos esse jogo domingo contra a equipe do Juventude. O Juventude vem vivendo aí um momento interessante, né? Empatou com o Atlético Mineiro na última rodada, se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. Inclusive, é esse o assunto, né, galera? Daqui a pouquinho nós temos sorteio. E a gente vai soltar um vídeo logo após o sorteio para trazer muitas novidades para todos vocês sobre adversários, sobre muita informação que a gente vai ter aqui para a gente trazer. Beleza, rapaziada? E, ó, mais uma coisa importantíssima. Muita gente perguntando sobre o Rams. Ah, Lemão, a gente sabe que domingo, né, ele vai ter a sua festa de aniversário, mas como é que vai ficar a apresentação dele? Galera, a princípio, na terça-feira, o jogador já vai estar treinando com a equipe. Essas são as informações que acabaram de chegar. Lembrando que ele tem um jato, né, galera? Então ele não precisa ficar preocupado aí com a malha aérea brasileira, com a colombiana, né? Então ele pode, sim, comemorar esse aniversário e aí ele já viaja logo após para se apresentar e vai ter uma conversa muito, muito interessante com o Zubeldia, né, galera? Então estou preocupado com esse meio de campo aí, né? Mas a princípio, para o próximo jogo, nós vamos aí ter o retorno do Luiz Gustavo, tem o Bobadilha, pode ter o Rodrigo Nestor, pode ter o Galopo. Então vai ficar nas mãos do Zubeldia. São características diferentes e são jogadores diferentes. Porque, como a gente falou, Pablo Maia e Alisson vinham jogando muita bola e a gente perde logo os dois, né? Logo os dois para o restante do ano. E, ó, está chegando a Copa do Brasil, está chegando o Libertadores. E só para citar de exemplo, ontem eu assisti, depois do jogo de São Paulo, Palmeiras e Botafogo. E o que o elenco do Palmeiras é forte? O que o elenco do Botafogo é forte é uma brincadeira, né? O Palmeiras entrou com ataque, era o Flaco Lopes, o Rony, o Veiga e o Esquevon. E aí depois entrou Maurício, entrou Felipe Anderson e entrou também um outro jogador aqui que eu não me lembro, rapaziada. Mas é um time todo, o Dudu. Então, só você ter Estevam, Rony, Flaco e Veiga. Aí entra Maurício, entra Felipe Anderson e entra Dudu. Olha o elenco dos caras. E do lado do Botafogo tinha Chiquinho, tinha o Savarino que jogou bola demais ontem, né, rapaziada? Tem também Luiz Henrique, que já é um jogador da equipe do Leão. Então, eles acabaram de contratar o Thiago Almado, o Junior Santos também. Então, olha os adversários que a gente pode ter pela frente na Libertadores. Por quê? Não estou desmerecendo o Nacional, mas se a gente avançar para as quartas de final, a gente enfrentou o Palmeiras ou o Botafogo. Então, a gente sabe, né, galera? Elenco ganha sim essas competições e a gente precisa ter um elenco forte. Se chegar esses jogadores, se todo mundo estiver à disposição, a gente consegue sim bater de frente com o Palmeiras. Clássico é clássico. A gente consegue bater de frente com o Botafogo, mas a gente precisa se reforçar. Urgentemente, porque senão a gente vai ficar para trás, vai ficar se lamentando depois. Ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito isso. E, obviamente, a gente precisa o quanto antes melhorar esse elenco. Fechado, rapaziada? Então, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo, porque tem muita coisa boa para a gente comentar com todos vocês diariamente. Para todo mundo que nos acompanha, deixa o like no vídeo aí e segue a gente também lá no Instagram, Alemão SPFC. Deixa nos comentários todas as suas opiniões. Fechado? Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!